bem vamos abrir aqui já comecei a abrir né uma bateria para no break da Eugene que eu comprei numa loja da shopee vou colocar a loja aí para vocês aí e vou colocar meu preço acho que foi 79 alguma coisa eu vou colocar o valor na tela e depois na edição vamos abrir aqui fazer um teste inicial né uma bateria de 7 amperes horas de 12 volts até me disse já tem alguma atenção nela aqui em geral que não vem sem intenção nenhuma você tem que deixar carregando em geral umas 24 horas né para poder encher de carga antes que você ponha carga nela né põe algum equipamento ligado em um computador um nobre um modem roteador né o ideal é que você primeiro deixe carregando por 24 horas né bom então aqui de Eugene bom é uma bateria selada de chumbo ácido né regulada por válvula vrla 12 volts 7 amperes horas aqui vamos ver aqui é a mesma informação aqui né beleza tá aqui vou tirar o plástico aqui de uma vez vou medir a tensão dela bom então vamos por um tímido aqui na escala né de corrente contínua né que ela tem que dar 12 volts contínuo já tá aqui eu comprei no shopping nessa bateria tinha também na amazon americanos mas o melhor preço acabou sendo na shopping bom então vamos aqui ó aqui ó um pouquinho nos terminais dela aqui né ver se ela tá com alguma carga talvez não tem nenhuma porque quando chega né costuma chegar sem carga nenhuma mas vamos ver se chegou com alguma coisa aqui vou medir aqui ó o que o que não 1297 98 bom tá com carga ainda mas eu não vou de todo modo não vou já vou deixar carregando por 24 horas e depois eu vou ligar e ver se vai dar certo né o nobrei que estava o nobrei que eu tinha a bateria descarregou não estava carregando mais estava começando a pintar direto tive que tirar e trocar a bateria eu tô usando o nobrei que da pc o nobrei que mais antigo vou mostrar para vocês daqui a pouco quando eu for para o lugar bateria lá beleza aguardem vou prosseguir depois com vídeo com alguns testes com essa bateria ainda bem essa bateria que tá com problema né ela da unipower também de 7 amper 7 amper hora 12 volts vamos medir aqui a atenção que tá dando aqui ó vamos ver aqui porque aqui e aqui vamos ver lá ela tá dando 10 e 72 né tinha que dar 12 tá dando 10 e 72 e o nobrei que esse aqui ó é uma pc mais antigo é um nobrei que mais antigo tanto que é o padrão de padrão tomado antigo né é uma pc é backup ps e s600 bem vamos voltar bateria antiga aqui só para gente ver o barulho que tá fazendo com essa bateria antiga né ela vai entrar assim ó não colocar os conectores no positivo e negativo e ela fica entra deitada ali entra assim ó deitado assim mas a gente tem que pôr aqui não vamos pôr aqui ó você está dando para ver aí bom aqui o negativo aqui ó tá tá aqui pegar o positivo aqui e pôr aqui beleza tá encaixado agora você vem aqui ó ela deitada assim aqui beleza tem a tampa aqui a gente fecha beleza vamos virar ela aqui e ela no break aí tá o cabo dele aqui é cabo de energia e ela tem também esse cabo aqui ó é uma ponta usb outra ponta tipo cabo de rede né que você conecta aqui ó essa ponta aqui ó vem aqui deixa eu ver se eu acho aqui ó você pode ligar aqui ó um modem né e o telefone e aqui vem a tomada né da parede dos telefones antigos né que é um vento antigo e aqui sairia para um modem para um telefone e aqui ó é para você ligar no computador aqui ó e na usb do computador de modo que você tenha pode gerenciar né a bateria a quantidade de carga que tem na bateria marcar um horário para ela desligar ligar você tem um gerenciamento através do aplicativo no próprio computador aplicativo é nativo da própria da proprietário da própria pc o próprio aplicativo do windows também o padrão também consegue gerenciar a bateria através desse cabo usb aqui ó beleza mas eu não estou usando não na verdade eu não estou usando não tenho usado não vou tirar aqui vamos ligar ela aqui ó e ver se consegue segurar a carga ela não está segurando nada está vendo não nada vou ligar tomada vou ligar tomada lá vamos ver aqui tá na tomada agora vou ligar aqui a energia agora aqui vocês podem ver que fica piscando os leds e um dos leds é exatamente nem segurou que nem ligou agora viu tem sobrecarga aqui sim é sobrecarga aqui do meio aqui é cheque a bateria e aqui é regular voltar é regulation e regulagem e regulagem e aqui é o botão de power só que não tá não tá segurando nada na verdade antes ela ficar ficava pitando né piscando e se eu ver é se eu nobrei que não foi para o saco de vez basta eu pôr outra bateria que ele vai ligar né beleza vou tirar essa bateria aqui vou pôr bateria nova vou deixar carregando por 24 horas aproximadamente 24 horas né vou mostrar como que vai ficar com a bateria nova né qual o resultado né que vai dar para você colocar o cabo né do nobrei que na bateria nova sem tirar esses dois pininhos aqui ó proteção plástica né tira aqui tira aqui ó beleza e agora você vem com os conectores lá da conectores da e agora do nobrei que vou colocar aqui ó colocado aqui dentro beleza tá conectado lá dentro vou fechar e ligar a carga né ligar vou deixar carregando eu acho que nem vou ligar o nobrei que vou deixar só carregando sem sem ligar só pôr na tomada aqui ó como vai se manifestar deixa eu ver aqui pessoal aqui eu creio que eu cometi um erro me parece que esse nobrei que no caso eu deveria ter além de ter pulgado na tomada na energia elétrica obviamente deveria ter ligado no break também de modo que a bateria receber carga sim eu achei que esse nobrei que só de estar na tomada elétrica mesmo tendo desligado no break ele carregaria a bateria parece que não é o caso eu acho que os nobrei que fazem isso ou essa bateria que também que eu tô pondo que não tá muito legal que mais à frente vocês vão ver no vídeo eu acabei percebendo que a bateria ainda continuou dando erro na bateria embora ela tá com carga e segurou a energia né segurou mesmo tirando da energia elétrica segurou os equipamentos ligados nela enfim eu acho que eu me confundi esse nobrei que é antigo tem mais de 15 anos que eu tenho que eu não lembro mais exatamente os detalhes do funcionamento dele mas enfim vocês vão ver mais na frente no vídeo só quis fazer esse adendo aqui que eu acho que cometi um erro aí bom liguei não vou ligar aqui não vou deixar carregando por 24 horas e amanhã eu continuo o vídeo beleza tô ligando aqui ó na na verdade eu não tenho uma tomada específica tô usando um T aqui enfim uma gambiarra aqui não é o ideal mas é o que eu tô fazendo no momento o carro da bateria tá aqui nesse aqui ó então beleza até já bem pessoal eu deixei a bateria carregando por 24 horas aproximadamente um pouco mais um pouco menos com o nobrei que desligado vou ligar agora e ver qual é seu comportamento né sem carga nenhuma não tem nada ligado nele meu equipamento ligado nele né beleza vamos ver aqui ele tá fazendo a regulagem de voltagem né normal se não tiver nenhum problema ele vai ficar ligado se não faz tempo que eu não peço atenção nisso acho que ficou essa luz acesa constante beleza deu aqui agora não de um erro deu uma mensagem aqui cadê tá difícil erro o foco tá ruim cheque bateria e overloaded eu não só cheque bateria outra porque a luz tá meio vazando é deu cheque bateria não deveria dar né porque a bateria acabei de trocar enfim de todo modo eu vou por carga nele e ver se ele consegue manter por um período né é é é o seguinte esse nobrei que é nobrei que é antigo ele pode já tá dando defeitos deve ter mais de 10 anos que tem esse nobrei que nem lembro mais essas três tomadas aqui ó como tá vendo aí ó é bateria backup e surge protection ou seja se acabar energia essas três tomadas aqui segura né na bateria bateria vai manter as ligados equipamentos pelo tempo de autonomia de acordo com a carga né e também tem proteção contra sobrecarga contra curto circuito né essas outras três aqui somente tem proteção contra curto circuito e autonomia depende do que você tá ligando eu ligo eu ligo meu minha cpu o roteador sem fio ligo switch e costumo às vezes ligar o monitor também aí pelos testes que eu já fiz anteriormente costuma durar na faixa de uns entre 15 e 20 minutos se não tiver ligado a cpu talvez uns 30 minutos se ficar só o modem os modem e roteadores né e switch bem a autonomia do nobrei que da bateria depende né da carga que está sendo puxada né que os equipamentos que estão colgado nele estão puxando né eu vou ligar os equipamentos de volta aqui e vou depois puxar da tomada e ver se vai segurar pra ver se a bateria tá boa não né deu mensagem ali de cheque bateria enfim vou ligar aqui e volto daqui a pouco bem pessoal eu tô achando que eu me confundi aqui com esse nobrei eu achei que ele carregava a bateria mesmo com o nobrei desligado né a tomada na com o cabo ligado na energia elétrica obviamente né ele passaria a carga para bateria mesmo com o nobrei desligado mas acho que não por isso que deu aquele erro lá de checar a bateria então eu resolvi colocar o cabo usb dele liguei na porta usb do meu computador aqui ó mas para checar aqui ó os modos de energia aqui ó está aqui ó configurações de energia e suspensão vocês podem ver aqui está dizendo que a bateria está 100% carregada eu não sei se acabou carregando ou não agora estou na dúvida de como funciona esse nobrei ou porque como vocês viram quando eu testei a carga da bateria ontem né assim que eu tirei da embalagem estava com 12,8 ou seja né estava com carga com tensão né tensão total dela né enfim mas né tensão é uma coisa quantidade de carga é outra enfim eu posso estar confundindo mas de todo modo aqui ó está 100% aqui a bateria exibir informações mais detalhadas aqui ó e me dá mais coisas aqui ó eu não vou entrar em detalhes aqui mas só para vocês verem que o próprio gerenciador do windows também faz um gerenciamento das suas baterias né você pode uso da bateria para o aplicativo vai te dar o uso da bateria para o aplicativo aqui é eu vou fazer um teste agora eu vou tirar da tomada e ver se vai segurar está aqui bom enfim está 100% da bateria aqui enfim então quem tiver uma bateria um nobrei ligado no seu equipamento e tiver um cabo usb que permita você gerenciar né pelo próprio windows ou linux que seja você pode no windows 11 no caso aqui estou no windows 11 ele consegue né te dar algumas informações sobre o status da bateria né do nobrei né eu vou agora agora eu vou puxar o tomado o nobrei da tomada simulando uma queda de energia elétrica eu vou ver se ele vai segurar a carga aqui eu não vou ficar muito tempo não vou deixar esgotar a bateria não só mesmo para ver se não vai cair no máximo um minuto aqui só para ver se não vai cair e vamos ver se vai dar certo aqui vou dar uma pausa aqui e desvolto espera aí vou filmar com o celular aqui bom pessoal então está aí o nobrei eu liguei o nobrei eu liguei o cabo usb dele lá no usb do computador lá em cima lá é uma bagunça aqui né como vocês podem ver está ligado o nobrei que eu vou puxar da tomada nesse ninho de gato meu aqui a tomada está ali ó ele vai ter que segurar a carga vocês podem ver está ligado aqui ó está ligado aqui o monitor está ligado aqui a cpu está ligado também a alexa o teclado tudo ligado nesse nobrei beleza vou desligar puxar da tomada deixar só um pouquinho não deixar muito tempo não e vamos ver se vai segurar um pouquinho que seja está dizendo que tem 100% de carga de bateria tem que aguentar como eu disse depende do que está ligado né mas em geral esses equipamentos que eu tenho aqui com tudo ligado precisam levar uns 15 minutos que eu consigo manter ligado né sem energia elétrica só na bateria se tiver desligado a cpu e o monitor aí precisam segurar mais precisam segurar uns 30 minutos né aí ficaria ligado o roteador o modem da operadora meu roteador sem fio né enfim meu switch está lá atrás ali ó aqui está o modem da operadora lá atrás da meu switch lá atrás deixa eu ver se está dando para ver tá escuro lá mas está lá atrás beleza vou desligar da tomada aqui ó vou puxar da tomada aqui lá no fundo lá cadê vou puxar aqui ó e vamos ver o que vai acontecer né bom ele começou a apitar tá vendo ó e aí lá ó você pode jogar no computador começou a carga da bateria cair ó caindo até bem rápido viu beleza mas continua tudo ligado nada desligou aqui ó eu vou voltar a ligar para não cair a energia toda aqui vou ligar de volta aqui ó caiu bem rápido viu não ia durar nem um minuto eu acho mas voltou a carregar tá 69% e ele falou de apitar né e tá com status de cheque bateria agora eu tô achando que ele tá dando status de cheque bateria e não segurou praticamente nada não ia segurar praticamente nada já chegou a 69% é porque eu não carreguei corretamente a bateria como eu disse eu achei que esse 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 nobrei que carregasse bateria e mesmo com ele desligado ligado na tomada tomada pulgada na na tomada né mas com ele desligado mas parece que não parece que ele teria que estar ligado sem carga nenhuma que aí ele iria carregar a bateria que é o correto a fazer antes de ser plugar equipamentos nele né mas enfim acabou que eu acho que eu fiz errado mas de todo modo tá funcionando e segurando a carga se acabar a energia elétrica só que como a gente viu pelo andar da carruagem aí de 100 foi para 69 que pô acho que não deu nem uns 30 segundos enfim mas pode ser porque a bateria não tá totalmente carregada mesmo né bem pessoal então é isso vou parar por aqui valeu até o próximo por favor ajudem o canal assistam os vídeos inscrevam-se curtam ativem as notificações tocando no sininho compartilhem se puderem por favor comprem pelos links da descrição vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer se puderem assistam ao menos 30 segundos dos anúncios clique nos anúncios por favor dê uma força para o canal para eu continuar produzindo obrigado bem isso é tudo por hora até o próximo e juízo até lá hein e pessoal vamos disseminar conhecimento e principalmente amor o mundo tá precisando de conhecimento e de amor no 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 no